Salve, salve, meu povo. Eis-me aqui novamente, professor Arnaldo Paula, opa, com a dobradinha MPP, Matemática Língua Portuguesa. Só que hoje não é ao vivo, visto que 12 do 6, dia dos namorados, nós pensamos o seguinte, poxa, hoje o pessoal vai querer sair, né, com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva, com o esposo, com a esposa. Então, nós demos esse espaço, respeitamos esse dia, respeitamos esse momento, mas não deixamos de ter o nosso compromisso com vocês, ó, gravando. Não está ao vivo, mas está gravado o tópico da dobradinha MPP. Hoje falar sobre pontuação, mais especificamente sobre a vírgula, a vírgula, o diferencial, o elemento diferencial de pontuação. A vírgula é tremenda, a vírgula é fora de série. E, endosso a vocês, ó, entrem lá no nosso grupo do WhatsApp da dobradinha MPP para que vocês recebam o material, os resumos das nossas aulas. Tudo bem? Vírgula, o tema de hoje, vírgula, está dobradinha MPP. Vamos que vamos. Primeiro momento, usaremos a vírgula para separar termos enumerados. Termos enumerados são os termos sequenciais, termos coordenados, termos estabelecidos em uma sequência lógica. Vejam só, a nossa empresa está contratando engenheiros, economistas, analistas de sistemas e secretárias. Então, nós temos aqui os termos enumerados, termos que exercem a mesma função sintática, sendo separados pela vírgula. Então, primeiro papel, primeira função da vírgula para separar termos enumerados, para separar termos coordenados em uma mesma função sintática. Primeiro papel da vírgula, outro papel da vírgula. Olha lá, meu povo. Para isolar o vocativo. Opa! Vocativo, gente, significa chamamento. Então, toda vez que nossa voz soar chamando por alguém, chamando por algo, este pelo qual chamamos é um vocativo. E o vocativo é um termo afinadíssimo com a vírgula, gente. Vejam só, se você falar nesse momento assim, Arnaldo, não entendi. Arnaldo, poderia repetir? Arnaldo, nesses momentos, é vocativo. O nome pelo qual se chamou. Deus, dá-me a bênção da aprovação neste concurso. Deus é o nome pelo qual se chamou. Então, no caso, em questão, é vocativo. Vejam só, crianças, venham almoçar, as crianças foram chamadas. Vocativo. Venham, crianças, almoçar. Outra vez as crianças foram chamadas. Vocativo. Venham almoçar, crianças. Mais uma vez as crianças chamadas. Vocativo. Percebam que o vocativo pode estar no início, no meio ou no fim da oração. Se no início da oração, vírgula depois dele. Se no meio da oração, ele fica intercalado entre vírgulas. Se no fim da oração, ele vem antecedido de vírgula. Viu? Vocativo e vírgula são afinados. Um detalhe, às vezes nós escrevemos mensagens, né, no WhatsApp, nas redes sociais. Por exemplo, amor, terminou a aula, pode vir me buscar. Amor, neste momento, é vocativo. Então, na escrita correta, amor, vírgula, pode vir me buscar. Parabéns, amigo, pelo seu aniversário. Como vamos escrever? Parabéns, vírgula, amigo, vírgula, pelo seu aniversário. Porque no texto em questão, amigo é vocativo. Então, recapitulando, o vocativo é toda a nossa expressão de chamamento. Ele, vocativo, pode estar no início, no meio ou no fim da oração. Se no início da oração, vírgula depois dele. Se no meio da oração, fica entre vírgulas. Se no fim da oração, vem antecedido de vírgula. Eis aí o vocativo. Outro termo afinado com a vírgula é o aposto. Aposto, explicação, esclarecimento. O aposto é um termo que explica, esclarece algo com relação ao antecedente. Vejam só. Brasília, que Brasília? Capital da República foi fundada em 1960. Percebam aqui, capital da República é uma explicação, é um esclarecimento com relação ao termo antecedente, Brasília. Então, temos aqui um aposto. Então, o aposto, como é um termo explicativo, esclarecedor, ele merece uma menção honrosa, destacada no texto. Por isso que, normalmente, ele fica entre vírgulas. Eis aqui o aposto. Explicação, esclarecimento com relação a um termo antecedente. Próximo passo. A vírgula para isolar palavras e expressões explicativas, a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso, entre outras. Sua atitude, isto é, seu comportamento merece elogios. Então, nós temos aqui um termo explicativo, uma expressão explicativa, isto é, e, normalmente, essas expressões ficam entre virgulais. Tudo bem? Próxima referência. A vírgula para isolar adjunto adverbial antecipado. O adjunto adverbial, gente, é aquele termo circunstancial. Indica circunstância de tempo, de modo, de lugar, de companhia, de intensidade e outras circunstâncias mais. Antecipado quando ele estiver no início do período, no início da oração. Lá no sertão, as noites são escuras e perigosas. Lá no sertão, é um adjunto adverbial. Deixa eu melhorar aqui. Opa, borrachinha. Foi-se. Vou botar aqui a caneta. Adjunto adverbial. Mais precisamente, de lugar. Percebam que este adjunto adverbial, lá no sertão, está antecipado, ou seja, no início da oração. No início do período, então vírgula depois dele. Ontem à noite, outro adjunto adverbial. Antecipado também. Só que este adjunto adverbial aqui é de tempo. Antecipado, no início do período, vírgula depois dele. Então, usaremos a vírgula para isolar o adjunto adverbial antecipado, ou seja, no início do período. E vejam só, gente, lá no sertão, ontem à noite, adjuntos adverbiais antecipados, depois deles, usaremos a vírgula. Próxima menção. E agora, a vírgula também, para isolar os adjuntos adverbiais, só que intercalados. Os intercalados estarão no meio do período. A multidão, aos poucos, foi avançando para o palácio. Os candidatos serão atendidos das sete às onze pelo próprio gerente. Aos poucos, adjunto adverbial. Das sete às onze, adjunto adverbial. Percebam, estão intercalados no meio do período. Então, ficam entre vírgulas. Perceberam aí? Próxima referência. Nós teremos, então, a vírgula para isolar orações coordenadas. Mais precisamente, orações coordenadas adversativas, conclusivas e explicativas. Mais precisamente, orações coordenadas sindéticas, adversativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver. Ele já enganou várias pessoas. Logo, não é digno de confiança. O logo é uma conjunção coordenativa conclusiva. Então, aqui, nós temos oração coordenada sindética conclusiva. Olha aqui, vou mudar aqui a cor. Olha a vírgula aqui, marcando a oração coordenada sindética conclusiva. Voltar ao cor original, vermelho. Você pode usar meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir. Olha o mais aqui, ó. Iniciando, então, uma oração coordenada sindética adversativa. E, desculpa, peraí, um minutinho só, borrachinha. Foi, novamente, a caneta adversativa. Olha aqui, ó. Vamos trocar a cor de novo. Olha a vírgula aqui, ó. Destacando a oração coordenada sindética adversativa. Outro exemplo. Não comparecia ao trabalho, pois estava doente. Esse pois aqui, ó. Inicia uma oração coordenada sindética explicativa. Vou trocar aqui a cor, ó. Olha, destacando a oração coordenada sindética explicativa, a vírgula. Então, a vírgula tem essa função também. Ela vai isolar, ela vai destacar a oração coordenada sindética adversativa, conclusiva e explicativa. Tudo bem, queridos? Vamos adiante. A vírgula para indicar omissão de um termo na oração. Olha só. Às vezes e a de carro. Outras de moto. Esta vírgula aqui, ó. Está indicando a omissão. Está indicando a supressão da palavra vezes. Às vezes e a de carro. Outras vezes de moto. Então, a vírgula tem essa função, a vírgula tem esse papel. Ela pode entrar no texto indicando a supressão, indicando a omissão de algo anteriormente dito, de algo anteriormente mencionado. Outro exemplo. Ela irá de carro. Ele, vírgula, de moto. Esta vírgula aqui, ó, representa a omissão, a supressão da expressão verbal irá, anteriormente dita, anteriormente mencionada. Essa vírgula aqui representa o irá. Ela irá de carro. Ele irá de moto. Então, outra função, outro papel da vírgula para indicar a omissão, para indicar a supressão de algo anteriormente dito, de algo anteriormente mencionado. Próxima. A vírgula para isolar as orações adjetivas e explicativas. O homem, que é um ser racional, diferencia-se do animal pela linguagem. O homem, o qual é um ser racional, este que eu posso substituir por o qual. Quando eu puder substituir a palavra que por a qual, as quais, o qual ou os quais, esta palavra que será um pronome relativo. E o pronome relativo é o conectivo responsável para introduzir uma oração subordinada adjetiva. Nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. A restritiva, não marcada por pontuação, e a explicativa, marcada por pontuação. Esta aqui é marcada por pontuação, então ela é a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, a vírgula deverá marcar a oração subordinada adjetiva explicativa. Repito, a restritiva não é marcada por pontuação. Indo adiante. A vírgula para isolar orações intercaladas. O filme, disse ele, é fantástico. Este, disse ele, aqui é uma oração intercalada. Então, nós teremos a vírgula para destacar, para isolar as orações intercaladas, aquelas que cortam o período no meio, ok? Agora, importante menção aqui, eu vou trocar até a cor. Não se usa a vírgula para separar sujeito e verbo. Deixa eu colocar aqui um exemplo. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Olhem aqui. O mundo sujeito da oração. Precisa o verbo. Se eu puser uma vírgula aqui, ó, entre o sujeito e o verbo, cometerei gravíssimo erro. Essa vírgula aqui não procede. Não se usa a vírgula para separar sujeito e verbo. Também não usaremos para separar o verbo do seu complemento. Vou colocar a mesma constituição. O mundo... O mundo... Opa, deixa eu melhorar aqui. O mundo precisa de paz. Olhem aqui. Vejam bem. Precisa verbo. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. O de paz é o complemento. Se eu puser uma vírgula aqui, ó, em que precisa e de paz, cometerei gravíssimo erro, pois não se usa a vírgula para separar o verbo do seu complemento. Tudo bem, gente? Então, eis aí as regras de uso e não uso fundamentais, determinantes para sermos bem-sucedidos em nossas provas de concurso. As principais menções, as principais referências de uso e não uso da vírgula, ok? Vamos agora exercitar um pouco com relação ao que vimos no que diz respeito à vírgula. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a caneta. Ótimo. Vejam só. De acordo com a norma padrão da língua, o nosso método dos 50, para resolvermos, interpretando da melhor forma possível a partir dele, método dos 50. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, O emprego adequado, olha aqui, ó, adequado da vírgula está plenamente atendido. Então, pelo método R, eu vou precisar ter domínio sobre a regra da vírgula. Então, eu preciso marcar a opção com uso padrão, segundo a norma oculta da língua portuguesa da vírgula. Opção A, a criação de animais para a produção de alimentos, opa, a criação de animais para a produção de alimentos é grande. Sujeito, aqui. Verbo, aqui. Não posso usar a vírgula para separar sujeito e verbo. Então, a opção A é incorreta por conta disso, não é essa que vamos marcar. Opção B. A floresta amazônica, apesar de parecer homogênea, então, temos aqui uma oração intercalada, por isso que ela está entre vírgulas, possui muitas diferenças na sua vegetação. Então, opa, a princípio, a opção B está legal. Vamos deixá-la aqui em alerta com a grande possibilidade de ser a resposta. Vamos às outras. C. A melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens dos rios, opa, situada nas margens dos rios, é uma oração intercalada. Então, preciso de uma vírgula aqui. Já tem uma aqui, então, preciso de essa vírgula aqui anterior. É procurar soluções que impeçam o comércio ilegal. Então, faltou esta vírgula aqui, então, a opção C é incorreta. D. O estado do Amazonas apresenta o quê? A maior população. Então, aqui temos um verbo e o seu complemento. Não posso usar a vírgula para separar o verbo e o seu complemento. Então, por isso que não é a opção D. Opção E. O número de estudiosos preocupados com o futuro do planeta, opa, preocupados com o futuro do planeta, é um termo intercalado. Então, deve estar entre vírgulas. Então, por isso que é incorreta a opção E. De fato, a resposta está na opção B. Bravo! Tudo bem, gente? Ficou clara a questão? Amém? Próxima. Método dos 50 sempre. De acordo, então, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado da vírgula está plenamente atendido. Então, pelo método R, eu preciso ter domínio sobre a questão relativa à regra da vírgula. Então, vamos lá. Está plenamente atendido, ou seja, correto. O outono que o rio nos oferece, opa, então aqui, eu tenho uma oração adjetiva e explicativa. Então, ela deve estar entre vírgulas, isolada por vírgulas. Então, o outono que o rio nos oferece tem um ar fino, quase frio. Essa vírgula aqui é perfeitamente aceitável e correta. Então, faltou a vírgula aqui, então, a opção A não cabe. Opção B. Uma senhora de cabelos muito brancos, sujeito, ficava sentada... Ó, sujeito e verbo. Não posso usar essa vírgula separando sujeito e verbo. Ficava sentada em uma cadeira. Sentada em que lugar? Em uma cadeira. Então, há uma relação direta entre esses termos. Não posso usar a vírgula, então. A opção B está errada. C. Ele se incorporou, se incomodou, quem se incomoda, se incomoda com verbo e complemento. Não posso usar essa vírgula aqui. Então, não é a C. D. Todos os dias que passo pelo aterro, vejo as árvores. Verbo e seu complemento. Não posso usar a vírgula separando o verbo do seu complemento. Não é a opção D. Agora, o porteiro que prende passarinhos em gaiolas... Ó, oração explicativa, entre vírgulas. Não vê que o outono fica mais lindo quando estamos livres. Opa! Tudo direitinho nessa opção é aqui. Então, ela é a solução para o nosso problema. Amém, queridos? Ficou clara a questão? Viu aí? Bem explicadinha, bem detalhada. Fluiu? Amém? Vamos à próxima, então. Método dos 50. Considerando o emprego da vírgula, então, pelo método R, eu preciso ter o domínio sobre o uso e não uso da vírgula. A frase que está de acordo, olha aqui, com o padrão formal escrito da língua é... Então, preciso marcar a opção correta com relação ao quesito vírgula. Eu, que era frágil... Eu, que era frágil... Opa! Então, aqui tem uma oração explicativa. Tenho que usar essa vírgula aqui anterior. Faltou. Sentia-me seguro em sua presença. Essa vírgula aqui, ela é tranquila, pode ser usada, sim. Ela é de uso facultativo aqui, pois ela está destacando um adjunto adverbial no final. Pode haver ou não, ok? Mas há o equívoco pela ausência da vírgula aqui. B, todos os dias, expressão adverbial antecipada, vírgula, perfeito. Maria José lia poemas para seu filho. Opa! A opção B está ok, mas eu preciso ver as outras. Seu desejo, opa, sujeito, era verbo. Não se usa a vírgula separando sujeito e verbo. A opção C está incorreta. Seu desejo era sempre estar, sem vírgula, por perto para me proteger. Então, fora a opção C. D, Maria José era uma mulher terna e, ao mesmo tempo, opa, expressão adverbial intercalada. Então, fica entre vírgulas, faltou a vírgula aqui. E, ao mesmo tempo, firme. Viu? A letra D está incorreta. Nem ela, nem o médico, nem eu. Tudo isso aqui é sujeito. Isso aqui é o verbo. Não se usa a vírgula separando sujeito e verbo. Então, essa vírgula, depois do eu, não cabe. Ou seja, confirmada a opção B, bravo, na resolução da questão número 3. Amém? Ok? Viu aí? Muito bem explicadinha, de forma cadenciada, para que você entenda direitinho o que motivou e o que não motivou. Vamos em frente. Método dos 50. O emprego da vírgula, opa, o método R, nos indica que devemos dominar o conteúdo vírgula. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá. Caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, opa, tenho aqui uma expressão adverbial antecipada, vírgula. A substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo será benéfica, opa, a princípio está legal essa opção lá. Vamos ver as outras. Em todo mundo, opa, expressão adverbial antecipada, vírgula. Então, deveria ter uma vírgula aqui, ó. Há uma preocupação com a maneira de descartar o lixo. Sem vírgula aqui, ó. Por isso, a vírgula é antes do por isso. É sempre preferível corrigir nossos hábitos. Então, a letra B está errada por esses dois motivos. C. O aterro sanitário apresenta inúmeras vantagens, como a redução da poluição, vírgula. Aqui temos essa intercalação aqui, o termo intercalado, vírgula. Porém, sem vírgula, há vantagens como o seu alto custo, ok? Então, temos o equívoco aqui da opção C, por conta disso. D. O lixo eletrônico encontrado, sem vírgula, encontrado em televisores, rádios, geladeiras, celulares, pilhas, pilhas, compromete a saúde pública, ok? Então, aqui, o verbo e o seu complemento. É o lixo hospitalar decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais. Opa, temos aqui um termo intercalado. Então, tem essa vírgula aqui, então deve ter a vírgula antes também. Ou seja, a opção é também incorreta e, de fato, eu fico com a opção A. Amém, queridos? Amém ou misericórdia? Ficou tudo claro, ficou tudo cristalino aí com relação a uso, não uso da vírgula, gente? Regra de vírgula, ficou tudo bem, ok? Resolvi as questões, passei a teoria, resolvi as questões de forma cadenciada para que houvesse pleno, total, amplo entendimento. Ok? Amém? Então, queridos, não deixem de entrar lá no grupo do WhatsApp da dobradinha MPP toda segunda-feira, às 19h, matemática, às 20h, língua portuguesa. Excepcionalmente, 12 do 6, não será ao vivo por conta do dia dos namorados. Mas estamos aqui com a nossa responsabilidade firme e forte para que vocês tenham cada vez mais conhecimento e êxito em suas projeções futuras. Aproveitem o dia dos namorados. Fiquem bem, até a próxima, forte abraço.